Olha, no oferecimento da Cultural Livraria, nós seguimos dando destaque aos autores da terra, trazendo nessa semana o jornalista Julimar Silva e o seu livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. No livro, o autor nos conta sobre os três assassinatos ocorridos na zona rural do município de Parnarama, interior do Maranhão, que tempos depois dos assassinatos, começaram a ocorrer relatos de milagres, contados pela população daquela localidade. É jornalismo, são os mistérios da fé, contados por mais um talento caxiense. Veja! Olá, Sérgio Sampaio. Muito obrigado pelo espaço que você me dá no programa para poder falar um pouco sobre esta obra que é Os Três Mortos e os Milagres da Fé. A obra que é uma monografia, é a minha monografia do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, e ela é baseada em uma história real que aconteceu ali no povoado Brejo de São Félix, entre o povoado Brejo de São Félix e o Paiol do Centro. Indo aqui pela MA034, que liga Caxias a Buridi Bravo, é possível chegar a este povoado. Os Três Mortos são três pessoas que foram assassinadas e que foram jogadas lá nesse povoado, no povoado Brejo de São Félix. Lá a comunidade se encarregou de enterrá-los, só que as pessoas, devido à forma trágica com que eles foram mortos, elas passaram a fazer venerações. Um fato emblemático ocorreu em 1994. Eles foram encontrados mortos em 1987, mas, em 1994, uma criança que havia se perdido no povoado Toari, distante cerca de 7 quilômetros, lá das covas dos Três Mortos, ela foi, ela se perdeu na comunidade, porque a mãe dela havia ido para a sede Parnarama para ter uma outra criança, e ela ficou com o pai. E ela sumiu do povoado. A comunidade se mobilizou, procurou a criança e não a encontrava. E duas mulheres fizeram uma promessa, dizendo que se os Três Mortos fizessem algo, ou seja, se eles intercedessem para encontrar a criança, elas pagariam uma promessa, a criança foi encontrada. Eles começaram a procurar a criança por volta de 8 horas da manhã, mas, por volta das 3 da tarde, no mesmo dia, a criança foi encontrada ao lado das covas dos Três Mortos. A partir desse fato, mais pessoas passaram a fazer reverências aos Três Mortos, fazendo com que houvesse uma espécie de romaria ao local. No livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, as pessoas vão encontrar relatos das pessoas, vão encontrar uma fundamentação teórica, a razão de ser, de um trabalho como esse. O objetivo principal não foi fazer o questionamento da fé das pessoas, mas ratificar uma religiosidade por pessoas que até hoje são desconhecidas, mas que transformaram as vidas de pessoas simples dessas comunidades. Eu citei apenas três comunidades, Brest de São Félix, Paiol do Centro e Toari, mas essa religiosidade permeia as cidades da região e os povoados circunvizinhos, todos lá que estão próximos às covas dos Três Mortos. E também essa maneira diferenciada, diferente de cultuar pessoas e por que eles acreditam que eles obram milagres. Inclusive, cito o porquê que a Igreja Católica, qual a relação da Igreja Católica com esse tipo de manifestação, e por que a Igreja não reconhece esse tipo de manifestação. Vocês vão saber um pouco mais sobre Os Três Mortos e os Milagres da Fé na obra. Olha, eu quero agradecer a participação do jornalista, professor e escritor Julimar Silva no quadro Educação e Cultura de hoje. Eu quero agradecer a você por ter me concedido esse espaço no programa. A obra pode ser encontrada comigo no número 99050529, também na Livraria Cultural na Rua Arão Reis, no Centro de Caxias, e também no Memorial da Balaiada. Muito obrigado, Sérgio. Abraço. Que eu volto na próxima edição, trazendo sempre em destaque mais um talento da literatura caxiense para você.